Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabanda em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, o joando na frente Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabanda em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, o joando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, o joando na frente Eu aprendi a usar a minha fé, o joando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Eu acho que aqui numerous dias depois Aprendi a usar a minha fé e a minha fé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL